Malta, como é que é? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui, mais uma vez, no ateliê do João e vamos desta vez tratar do cup. Vocês lembram-se, no meu vídeo do Track Day, eu ter alguns problemas de temperatura de óleo? Espera aí, problemas? Estão vários problemas, meu! Não é nada. Isto é um cup, não dá problemas. Pensas que isto é o anticambo ou o quê? Isto é um cup, companheiro. Mas como eu estava a dizer, eu comecei por falar com o João, que a gente troca muitas ideias, e decidi pôr um radiador de óleo, à qual o João disse, espera aí, ainda não vamos meter no radiador de óleo, vamos experimentar um óleo de competição. A gente até aqui, temos usado o Lickie Molly, eu não tenho nada contra o Lickie Molly, tanto que eu, quando já tem que meter para o meu Wanda, já há muito tempo. Nada contra, só que é um óleo, bomba, dia a dia puxar, dia a dia puxar, é um misto, digamos assim. O Lickie Molly é um 10-60, é um óleo vocacionado para quem tem uma condição desportiva, mas uma condição desportiva não é andar no autódromo. Sim, é desportiva! Dá para levar ao autódromo, só que o desgaste que é colocado ao óleo em autódromo é elevado. Pois. Ou seja, para quem faz uma utilização, vai uma vez ao autódromo, anda no dia a dia, vai uma vez ao autódromo passear, correio. Para quem anda mesmo a partir, como eu, para quem anda mesmo a escacar pedra, não é aconselhado aquele. Mas este é mesmo, mesmo... Isto é mesmo competição. Portanto, a moto tem uma linha que é 300V Crono, 300V Crono que é esta, se vê nestas embalagens de 2 litros. Ok. A desvantagem é que só se vende assim embalagens de 2 litros. Não há litro. Portanto, quem usa 5, tem sempre que comprar 6, ou quem usa 4,2, tem que comprar 6, para a deputação embalagens de 2 litros. Incha! Que tem uma grande porcentagem, é para já é 100% sintético, e depois tem uma grande porcentagem de éster. Éster é o líquido mais lubrificante que existe no mundo, conhecido atualmente, e isto tem uma porcentagem... Eles garantem a lubrificação até 140 graus. Eles garantem a estabilidade do óleo perto dos 150 graus. O que significa que podemos andar a 150 graus, 150 graus. Ou seja, ele já pode andar lá em cima, que dá-nos alguma segurança. Que vai manter. Que vai manter. Obviamente que, e depois a nível de desgaste, aquilo que tu vais imprimir num 10, 60, por exemplo, de um litro de mel, se andares ali 20 minutos num dia de calor, o desgaste que é metido ao óleo é muito maior. É muito maior, ok. Isto é um óleo bastante caro, só que a calenda-se só no autódromo. Sim, isto tem que ser bom, é quase 15 euros, praticamente 15 euros o litro. Exatamente. Isto tem que ser bom. A gente vamos testar. Primeiro que tudo vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Se ainda assim não resolver, vamos prespor um raio de óleo. Não, não, não. Isto vamos prespor um raio de óleo. Resolver, a temperatura pode não resolver. Mas vai dar outras garantias. Exatamente, aguenta-se essa temperatura. Vai dar outras garantias. Mesmo que, obviamente, se fores por em Agosto, com 40 graus de autódromo, se calhar o raio de óleo não é uma ideia. Agora, isto garante que não vais danificar o carro. Ok, olha, vocês fiquem por aí. Nós vamos levantar o resto do carro, que ele já está um bocadinho levantado. Vamos fazer aqui uma análise pós o outro track day e alguns puxos que eu já fiz na rua. Vamos aplicar o filtro original. original, da PSA. Da PSA. E agora tu diz aqui DS, automóveis e tudo. Espetáculo. Olha, é da Citroën. Isto é o quê? Citroën. A gente tapa. Então é Citroën original. É Citroën e Peugeot. E vamos aplicar o Motul. Fiquem por aí. Já vamos escorrer o liquimólio e botar para dentro o Motul. Até já. Já temos aqui o capo no ar. Saca aí o liquimólio para fora. Agora vamos tirar. O pessoal está sempre a queixar que eu só uso chaves de caixa. Hoje vou utilizar umas chaves. Mesmo aqui há coisa. Olha, estamos a tirar um liquimólio com 5 mil quilómetros. E um track day. Sim, mas é mesmo para tirar. Não, 4 mil quilómetros e um track day. Isto não é para andar a vida toda aqui no carro. Quando sujeitamos o óleo às condições do autódromo temos que o substituir com... Opa, eu quero que vocês mexem mais nos vossos comentários. Vou usar uma chave de caixa. É mais rápido. Não, só não sei o que eu só conheço chaves de requete. É mais rápido. Olha, vou aproveitar para mostrar aqui à malta desgaste do último track day. Temos aqui uma fugazinha aqui nesta abraçadeira. Temos aqui mais uma fuga de escape nesta abraçadeira. Isto foi de andar ali a fundas com a cá pedra a dilatar material. Fiz duas fugazinhas de escape que eu não vou arranjar. porque estamos a muito pouco tempo do track day a quando deste vídeo. Ah, pois. Isto vai para o ar antes do track day ainda. Sim, tem que ir. Não digas que o carro vai ao track day. Pois, é que eu não sei se ele vai ao track day. Portanto, domingo ou está no stream ou não está. Sim, domingo ou está no track day. Olha, estás a ver? Não, óbvio, está bom. Aí não tem nada. Está escuro, está escuro, está escuro. Sim, mas convém. Quando fazem autódromo a seguir é para tirar fora. Não é como uma malta que faz autódromo e depois vai andar o dinheiro. Excepto com o Motul 300V que é muito caro. Dá para fazer dois autódromos. Mas se só fazes autódromos... Dois autódromos. Fazer dois autódromos. Não me lixe. Dois autódromos. Não vou gastar mais setenta paus de óleo para o próximo. Pronto. Ao óleo é um motor. Não, 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 não. Até os Porsche pegam a fogo. O 300V dá para dois autódromos. Ok, peraí, peraí. Dois autódromos e meio. Dá dois autódromos e meio. Se for no esteril. Se lá embaixo é um portimão já só dá para um e meio. É mais quilómetros. Acho que um esteril. Acho que um... Portimão. É mais quente. Sim, é mais quente. Agora se é mais ou menos quilómetros eu não sei porque eu... Deve ter mais quilómetros. Porque eu nunca andei em Portimão mas espero andar com este cupzito. Mas a gente pode ir a Portimão isto. Pois pode. Mas olha, eu vou de camboi. Agora é a vez do filter de óleo sair. A gente da outra vez tinha metido o original. Já não me recordo. Eu acho que metemos o Wix. Não me lembro. Já não me recordo. Era? Não me recordava. Eu sei que a gente meteu muita coisa original mas não tinha a certeza se o filter de óleo... não me recordava. Sim, foi o líquido do radiador, foi o termostato, foi muita coisa que foi... A distribuição. Sim, foi PSA. Era de PSA. Para quem precisar de material original e só ver as referências é só ver ao certo a alta parte se meteu lá a referência direta. porque os originais não aparecem por matrícula. Ah, é? Ah, ok. Ou seja, se precisarem de peças originais, Volkswagen, Seat, PSA, portanto, Pijô, Citroën, DS e Opel, basta chegar em massa, só verem as referências, meter a referência direto no campo de referência e o material aparece. Não contei a ninguém, mas custa-me à brava deitar fora o Vicky Mollie com 4.000 kg. Ah, custa-te mais, custa-te mais... Custa-me à brava deitar fora o Vicky Mollie com 4.000 kg. Isto tem um pequeno promotador, pronto, é uma coisa muito... Sim, sim, sim. Mas para até um pequeno promotador da Audi, não é? Temos aqui uma fugazita da Audi. É pá, sabes que em uso intensivo da Autódromo aparecem... Não, não é uso intensivo, é uso Yuri. Já, aparecem as fugas. Agora nos manuais dos carros vem uso normal, uso intensivo e uso Yuri. Caralho, maluca, brabo. Porra. Não, mas é que a malta fala, é que assim, eu no track day, e pá, tenho-me a descabezar porque foi feito por isso, mas é que este carro, e os meus outros todos, eles são usados no track day, fora do track day. Ainda hoje, a caminha aqui do Ateliê do João, cortou quinta, cortou quinta. Apanhei à Alemanha. Cortou quinta a 84 horas. Apanhei à Alemanha. Mentira. Dei a volta ali por Autobahn e cortou quinta, cortou quinta. É, tenho caixa curta, cortou a 120. Olá pessoal, bem-vindos a mais um... Não, vá. Ah, pronto, não. Agora é a parte que vamos pôr aqui. Vamos pôr aquele óleo que custa 15 litro. 16 mais litro. Não, não, acho que é 30 e tal, para os 2 litros. Aí, a gente trouxe o reprogramador que é para perceber se... Sim, porque dizem que este óleo... Dá cavalos. Dá cavalos. Aliás, há vários litros na internet. Vai-te ter que experimentar isso no teu banco. Ah, eu já vi ser feito em Mitsubishi Evolutions e Ondas S2000. E deu. E ganharem potência quando o Vitekha traga, quando os S2000... Sim. Tens menos atributos. E tem o Exert Core, não há cavitação do óleo. Eu não sei se tem tempo de ir ao banco antes do Trago Day, não vou ter tempo. Mas se eu não morrer no Trago Day, a gente pode ir ao banco. Não, mas é recidual. Estás a falar aqui de ganhos de cavalagem na casa de 1% ou 10%. Não interessa. Se tem 100 cavalos, se dá 1 caval. 1 cavalo na reta da meta pode fazer a diferença. Digo que Jacka fritava batatas nisto. Não me sujo um bocado. Olha, por isso, já me estás a sujar aqui os coletores todos. Não estou nada. Já vais cheirar a mal. Para o próximo Trago Day levas dois truques daqueles mesmo da venda. Da gaveta. Sim, sim. Da gaveta. Sim, sim. E fazes só sem ninguém ver e depois dizem... Eu para o próximo Trago Day levo é uma bilha para a reta da meta. E o código do gajo do reboque. É, pá, lá estão vocês, pá. Lá estão vocês. Escorre, escorre, escorre que ele é caro. Escorre que ele é caro. Pá, cuidado aí nas oficinas a meter o 300V, mas não precisa desistir cá o selo. Pois. A gente guarda as latas. E depois mete... Depois cobra um 300V. Então o que é que eu vou 300V? Ah, este está aqui. Está aqui o selozinho. Exatamente. Está aqui o selozinho. Adquirido na autopart, está aqui a fatura. Ó, aqui está. 32,99. 32,99 cada 2 litros. Portanto, João, espremi-se. Espremi-se. Bota o oiro. Bota o oiro. Também já entro nem meio litro, não é? Não foste tu que o pagaste? Ou então foi. Ou então foi. Como é que é, João? Ouvi dizer que vais abraçar o projeto Track Day. É pá, primeiro tenho que vir isto a andar no exterior. Hã? Só depois de andar com isto no exterior é que... Se isto fosse deitar, eu queria 31. A gente... Pelo menos o óleo, o óleo, vou ser sincero, eu não vou pagar o óleo, pois não, João. Não vais? Não vai, 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 não vai. Vamos para isto aí, cara. Bem, óleo é mudado. Malta, eu mandei vir mais um porque convém ter um litrinho extra, neste caso dois, para no autódromo. Para a gente ver de sessão para sessão, porque isto é escacar pedra e isto, inevitavelmente, consome. E o João está aqui a analisar o desgaste dos discos. Não, porque é pá, levaram aqui um aquecimento, está aqui bem vincado. Que levaram vários aquecimentos, não levaram só um. Mas, mas pronto, a pastilha. Pá, já agora uma recomendação, pessoal, que vai para o autódromo, nunca monte pastilhas novas para o autódromo. Sim, sim, sim. Ou seja, monta a pastilha uma semaninha antes, faz estrada com o carro e leva a pastilha já amaciada. Pastilhas novas no dia do autódromo é arrasado, pronto, acabou, vão vidrar, não é? Mas pronto, e pá, não tem calo nenhum, tem aqui apenas a marca da temperatura. Eu vou uns esquentamente desvalentos. E não ensinaram, não tem... Nada, 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 não vibra nada, nada, nada. Pá, mas não foi à falta de... O problema também é que às vezes a temperatura faz impenor o disco. Pastilha, está mais de pastilha suficiente, dá para mais de track day. Sim, deixa eu ver se a gente consegue filmar. Já. A vantagem, isto tem cerâmicas com... PowerDisc, sabe que a gente pergunta. Não se deve montar um carro no dia a dia, porque faz sempre um bocado mais de ruído. No track day podem montar. Qual é a vantagem? A vantagem é que a pastilha cerâmica, olha, feruto... Não, mas mesmo em ruído, não note nada. Sim, mas pronto, no dia a dia, não convém utilizarem cerâmicas com reinhorados. Utilizam com aço de carbono. Agora, por exemplo, aqui, pá, não tem qualquer pão viagem. Repara, não tens qualquer... Filma aqui. Não tens feruto de nho, nho, nho no disco. Ele está limpinho. Parece que foi lavado com spray de travões. Não tem feruto de nho, nho, nho. É a vantagem do... Para a malta que me pergunta, temos a medida original de travagem e não notei fadiga. Nem fadiga, nem empenhos, nem nada. Se calhar com o uso mais intensivo que os pneus de rua, estão aqui, já mamados, não permitiram, se calhar notava alguma fadiga mais agressiva. Mas... É pá, com cerâmica é muito difícil. Mas... Podes de reventar... No andamento que eu tive, não notei. Não, o que vai acontecer em autódromo, com esta medida, vais reventar o disco. Pois, se calhar. Se mais três track days, está o disco reventado. As pastilhas, não. As pastilhas vão ter que meter novos. Isso aí duram. Duram bastante. E pá, e a grande vantagem disto é... Não tens aqui feruto. Estás a ver? É um trabalho... O facto de não haver aqui feruto, tens aqui o discozinho limpo. Está limpinho e mesmo as jantes, não. Sim, não suja as jantes. Mesmo as jantes. Não estão quase nada sujos. É fiche. Espetáculo. Aguenta o próximo. Bem, bem menos mais eu faço. Ficamos por aqui. Eu vou continuar aqui a chorar o João, a oferta do óleo, porque não me dá a dizer pagar o óleo. Não ponhas a falar em ofertas que eu vou puxar embora. E digam aí nos comentários se acham que o João devia abraçar este projeto como abraçou o do PuneGT. E quem sabe umas suspensões, uns pneuzinhos. Se conseguires juntar 50 gajos no esteril, 50 gajos no esteril, dia 31, a gente patrocina o sexo. 50 gajos. Eu acho que eu consigo ter 50 gajos. Malta, dão-me umas vezes assim. 50 gajos dia 31. Está prometido? Está prometido. Está prometido. Se eu conseguir reunir 50 subscritores, tem que ser todos seguidos? Não, podem ser. Vão chegando. Vão chegando. O João, o quê? B12 e Selix e essas cenas, pode ser combinado? Vamos ver, vamos ver. Combinado? 50 subscritores. Combinado. E este óleo? Este óleo já conta. Vai, malta. Fiquem bem, já sabem. Óleo Race, o João Tan. Tens para entrega sempre deste óleo. Imediato. É vantagem de Portugal, portugueses e essas coisas todas. Sim, e se quiserem reclamar, pois vão ao Odigaos, não vão até à Alemanha. Se é que me entendes, como a PJSR diz. Vai, malta. Fiquem bem. Se vos queriam, partilhem. Dê-lhe-te um gajo. Dá-te um gajo. Dizem-lhe. Gajo. Para quem ficou até o fim, há sempre uma última mensagem. Malta, é só uma sugestão e um pedido. Apareçam no Track Day, venham lá ver, malta, a dar gajo. Nós vamos fazer uns testezinhos ao óleo. Pá, e apareçam lá. Eu, o João, o João vai lá estar. Vou tentar mandar fazer uns autoclantos do gajo. Olha, o que eu ia dizer? E a gente pôl ao que viu o... Pôl numa sessãozinha. Uma sessão. Bora, eu conduzo. 400 mil. Hã? Eu posso conduzir. A malta, eu pôl, 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 eu pôl. Só está a recordar. Ah, ali, tapadinho ao pé dos para-choques do meu CC. Só para... Para que você... Malta, apareçam lá. Não, dois dentes de conversa. Para a vossa espera. Dois dentes de conversa, falar sobre carros. 50 gajos e a gente... E 50 gajos e a gente pôl o cup. Está prometido. Está óbvio. Mas tem que ir. Vai, apareçam lá, malta. Bora!